A chamada Roque, Bianca linda, Gabriela, é aí, Daniel, aí, Renan, essa é a nova galera do, da galera do balão. 220 volts, Claudete, é uma galera. E olha, eu queria agradecer que eles chegaram muito cedo aqui, que hora você acordou? Eu, eu, eu não acordei, eu fui dormindo. Eu se troquei no meu carro. Eu não acordei, é ótimo. Eu se troquei no meu carro. Nunca, você acordou? Não faço nem ideia aqui. E você, já acordou ou não? Eu já, eu acordei sete horas da manhã. Sete horas, tadinha. E você, Renan? Seis horas da manhã. Vai estar inteiro, não é bom acordar cedo, não é verdade? É. Não é verdade? Eu gosto. Eu gosto de ir para ir para a escola. É, Renan, você gosta? Ele disse que foi bom porque não foi para a escola. É, Renan, isso ainda vai te levar ao prejuízo. E aqui o nosso querido Ivan Santos. Ivan, foi você quem fez a coreografia da galera do balão? É, é isso aí. A Sônia Talentos Brilhantes me contratou depois de fazer um trabalho bacana com as popstars brasileiras Rujo. E aí eu estou cuidando dessa criançada que para mim está sendo um grande prazer, está sendo emocionante. Pô, elas têm uma energia, uma vitalidade que é impressionante. Eu estou muito feliz. E agora, quem estiver em casa pode gravar e vai aprender a coreografia da música Amigos do Peito? Isso. Amigos do Peito, que nós vamos fazer. É, coreógrafo mais pop do Brasil, agora no Norte é Norte. Ivan Santos e a galera do balão. E é o seguinte, galera. Vamos convidar então uma turminha toda especial para passar para essa galera de casa, né? Aê! É isso aí. E aí, e vocês? Vamos chegar um pouquinho para trás aqui. Isso. Aí vocês vão chegar até aqui, hein? Está bem? Firme e forte? Vamos lá então? Vamos começar? Cinco, seis. Vamos passar para a galerinha de casa alguns pedacinhos da coreografia do balão e depois vou passar o refrãozinho, tá bom? Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Então são duas vezes, né? É. Estou certo ou não estou? Estou certo, Renanzinho? Estou certo, Gabi? E aí, Bianquinha? E aí, Daninho? Beleza? Aí vamos de novo. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete, oito. E o bracinho faz agora aí. Um, dois, três, quatro. E vira. Cinco, seis, sete, oito. Fechou. De novo. E um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete, oito. Certo? Beleza? Vamos juntar tudo? Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete. Fechou. E um, dois, três, quatro. E cinco, seis, sete. Fechou. Beleza? Vamos ensinar um refrãozinho para a galera de casa? Aí vocês podem cantar? Vamos lá? Cinco, seis. Fica aqui para vocês ficarem bem bonitinhos. O tio vai ficar aqui atrás, tá bom? Cinco, seis, sete, oito. Somos amigos, amigos do peito. Amigos do papel. Isso. Isso. Beleza, beleza. Calma. A gente está ensinando para a galerinha de casa. Vamos fazer mais uma vez para o nosso amiguinho que está lá em casa aprender? Vamos lá? Cinco, seis, sete. Canta alto e... Somos amigos, amigos do peito. Amigos de uma vez. Amigos de uma vez. De novo. Espera. É isso aí, galerinha de casa. A gente faz esse refrãozinho. Aí depois, quando falar pela segunda vez, aí você vai fazer isso. Vou mostrar com a Bianquinha aqui. Sete, oito. A segunda parte. Somos amigos, amigos. Cumprimentou do peito, armou um bom abraço e marcou. Certo? Tudo bem aí? Vamos fazer todo mundo então? Cinco, seis. Do início, hein? Só o refrão. E vocês cantam para valer. Vamos mostrar para esse Brasil inteiro que vocês cantam muito. São crianças super inteligentes. Vamos lá? Cinco, seis, sete, oito. Somos amigos, amigos do peito. Amigos de uma vez. Avança. Cumprimenta. E? Beleza. Aê. Deu? Deu? Deu. Vamos mais uma vez o refrãozinho? Vamos. Cinco, seis, sete, oito. E um, dois, três, quatro, cinco. Avançou. Avança e volta aí. E deu a mãozinha. Cumprimentou e abraçou. É isso aí. Beleza. Tudo bem aí com a turminha do balão? Tudo. Certo. E essa galera toda aqui, Claudete, eles estão acompanhando as crianças nos shows pela Talentos Brilhantes, que está sendo um show maravilhoso, super colorido. Então, vamos mais uma vez? Vamos. Cinco, seis, cinco, seis, sete, oito. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. E avança. Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez. Somos amigos, amigos do peito, amigos de você. Aê, 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 isso aí. Então, é o seguinte, agora a gente vai mostrar para o Brasil inteiro esse trabalho que a gente está fazendo, assim, com tanto carinho para esse público, para essa criançada, para todo mundo, com muito carinho. Vamos lá, então? Vamos arrebentar a boca do balão? Então, com vocês, galera do balão! Chega um pouquinho para frente. É isso aí. Atitude, hein, Renanzinho? Aê! Uhul! E! Eu sou o Renanzinho E sou o Mariscalão Sou a Gabi Na turma, sou o coração Sou o Daniel E o que mais faço é cantar Sou a Bianca E não me casso de palé Estamos juntos Prontos pra te conquistar E o nosso mundo É feito pra gente brincar E são quatro amigos Que querem só se divertir Pra sempre juntos Do novo balão que vai subir Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Amigos de uma vez Somos amigos Amigos do peito Amigos de você De você Somos amigos Amigos do peito Amigos de uma vez Uhul! Somos amigos Amigos do peito Amigos de você Uhul! Uhul! Viva a vida Uhul! Uhul! É a galera do balão! É o novo lançamento da Sony Music. Uhul! E o sorriso! E o sorriso! E a atitude! Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês! Somos amigos, amigos do peito, amigos de uma vez! Somos amigos, amigos do peito, amigos de vocês! E... Uh, uh, uh! Aê! Beleza! Essa é a galera do... Valeu! É isso aí, galera. Bacana. Lindo. Ivan, eu preciso mandar um beijo aqui pra Bianca, né, Bianca, linda? Que hoje é aniversário. Mil beijos. Olha! Nós vamos fazer o seguinte, olha, eu vou dar uma recadinha aqui, a gente volta. Que hoje, Ivan, tem a coreografia do... Eu te amo demais, do Leonardo, não é? Você vai ensinar outra, já, já. Em dois minutinhos. Obrigada, galera! Aê! Beijo! Parabéns, Bianca.